Tududu! Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Zeripoli aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vim continuar a nossa lista com os jogadores com mais maestria do servidor BR. É um dos vídeos que vocês mais curtem aqui de ver no canal, e que a gente vê que pontos de maestria não necessariamente significa que a pessoa é muito boa com aquele campeão. E pode ser muito intimidador, por exemplo, quando você cai contra um cara com milhões de maestria, mas você pode ver que aquilo ali só reflete a quantidade de partidas que ele jogou e não a qualidade dessas partidas. E como eu sempre fico falando aqui de monochampion, monochampion, é bom você ver que mesmo você dedicando a apenas um campeão, o resultado pode não vir, se você não souber o que isso dá e o que você aplicar e fazer para você melhorar de fato. E aproveitando o gancho aqui, se você quer aprender a subir de elo, está perdido, sem saber o que fazer para melhorar, cara, aproveita que o aulão está liberado, vai lá assistir e aplicar os exercícios que tem lá, tem um PDF maravilhoso com exercícios para você aplicar na sua partida. É o aulão gratuito que eu fiz para você que quer subir de elo rápido, então corre lá para assistir, está aqui na descrição, quando sai do ar não vem reclamar comigo, é a segunda chance que eu estou te dando. E a pergunta do dia é, qual campeão você tem mais maestria no jogo e o que você mais domina? Deixe aqui nos comentários que eu gostaria de saber. E o legal aqui é que normalmente quando eu faço esse tipo de vídeo aqui, tem muita gente que fala, ah, esse cara é meu amigo, ah, esse cara aí já jogou comigo. Acho legal vocês verem que trazer pessoas randoms, né, entre aspas, não são que as pessoas são randoms, mas que normalmente as pessoas não conhecem, que deveriam conhecer. E eu acho isso muito massa. Então vamos começar aqui. O primeiro cara aqui é o Megatron, é um Monoari com gostos peculiares. Você que joga com a campeã e você sabe pelos itens recomendados ali e por ver a maioria dos jogadores jogando, que você deve fazer AP, né, poder de habilidade. E jogar na rota do meio, esse é o padrão, né. Mas não é o que acontece com o Megatron. Ele joga com a campeã na rota do bot como atirador e, cara, faz os mesmos itens também que os atiradores normalmente fazem, como reestruído, manamune, fúria de guinço, entre outros. E muitas das vezes, essa build e a forma que ele joga dá certo, velho, já que ele tem 54.4% de winrate com a campeã. Atualmente ele tá no Diamante 3 na fila solo duo e ele tem 4.412.210 pontos de maestria com a campeã, já passando dos 1.200 jogos com a mesma. Dogashow ficou muito conhecido aqui no servidor brasileiro por ter a sua mecânica e gameplay absurdas jogando o campeão Darius. Só que, o que talvez você não saiba, que ele é um dos caras que tem mais pontos de maestria do servidor brasileiro. E atualmente o Dogashow tá no mestre com 59 pontos de liga e tem 4.242.083 pontos de maestria com o campeão, passando aí dos 1.000 jogos com o campeão, com uma taxa de 52.9 de winrate. É um winratezinho bem bom, principalmente pra um campeão que tá bem alto nesse patch. Ao Falcão, eu acho que é assim que fala, escolheu Nocturne pra ser seu monocampeão e pra ser seu companheiro durante várias e várias partidas. Rumo a ser o Nocturne com mais maestria do nosso servidor. E eu queria perguntar pra alguma dessas pessoas, dessas listas que eu faço, se o objetivo é esse ou é porque vocês gostam muito do campeão que vocês jogam. Porque eu tenho essa curiosidade, porque eu mesmo, em alguns momentos eu falo, não, vou jogar pra caramba só pra ser o cara que tem mais maestria. Aí eu vou lá e desanimo, porque eu vou ver meus pontos de maestria, não tem nem meio milhão perto desses caras aqui, por exemplo. Mas vamos lá. Atualmente o Al Falcão está no ouro 3 com 0 pontos de liga e tem 4.189.752 pontos de maestria com o campeão. Já passando dos 1.100 jogos com o campeão, com uma taxa de 50%. Eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa que tem mais de mil jogos com o campeão, cara. Eu não consigo bater isso nem jogando tipo o ano inteiro, velho. Uma parada muito insana. Próximo cara aqui é o Lopunks. Mano Yorick, ele acumula inúmeras partidas já com o campeão e é um dos que mais tem pontos de maestria do nosso servidor. E curiosamente, velho, Yorick é um dos campeões mais escolhidos por iniciantes que entram nas ranqueadas. Diariamente eu recebo inúmeras mensagens no Instagram pedindo dicas de Yoricks. E talvez o Lopunks possa ajudar nisso daí, já que é um dos caras que mais acumulou jogos com o campeão nessa temporada. Atualmente ele está ouro 4 com 18 pontos de liga e tem 4.190.716 pontos de maestria com o campeão. Também passando dos 1.000 jogos, mantendo uma taxa de um hate de 52%, que é uma quantidade boa para a quantidade de partidas em si. Back é Monodriven e acumula inúmeras tags já com o campeão, terminando quase todas as seasons no diamante. Atualmente ele está platina 4 com 3 pontos de liga e tem 4.037.049 pontos de maestria com o campeão. Passando dos 850 jogos com o campeão, mantendo ali uma taxa de um hate de 52%, que é uma boa taxa. Tem muita gente que fala, ah cara, eu não sei por que eu estou subindo. Aí você vai ver a taxa de um hate geral do cara é de 54%. É só questão de continuar jogando e mantendo ali a mesma frequência de partidas. Se continuar dessa mesma forma, o cara consegue chegar muito longe. Então às vezes você fala, ah eu estou com 55, 56, só continua que você vai subir de elo. Ontem mesmo uma aluna chegou para mim e falou, cara eu não consigo sair do platina, não sei o que eu faço. Eu entrei no perfil dela e é um dos melhores perfis que eu já vi. Ela joga de suporte, estava tudo verdinho ali o KDA, estava só com um hate positivo. Falei, cara é só questão de você continuar jogando. Ela continua jogando e depois mais tarde ela mandou um print lá que ela conseguiu subir de elo para o diamante. Então é uma parada que às vezes você fica na nóia aí, mas que não é tudo isso não. Então pode ficar despreocupado. O próximo cara aqui é o MKG Scorpion, que ele escolheu o Twisted Fate para ser um campeão companheiro aí durante um bom tempo. Por incrível que pareça, o Twisted Fate é um ótimo campeão para você subir de elo e abusar de rotações meio merdas assim que o inimigo faça. E você consegue punir o time inimigo por uma decisão ruim e você esnobalar acima disso. Atualmente o MKG Scorpion está no ouro 3 com 56 pontos de liga e tem 3.996.669 pontos de maestria com o campeão, passando dos 950 jogos com o campeão com uma taxa de winrate também de 52% de winrate. E outra coisa aqui que eu vou falar, você vê que esses caras tem muitos jogos com o campeão com uma taxa de winrate até que boa, só que não conseguem subir tão alto. Por quê? Porque vão subir de fato mais lento, tá? Vão subir sim mais lento, mas vão subir uma hora ou outra. Shuin, eu acho que é assim que fala esse nick, eu tenho quase certeza, mentira, não tenho certeza nenhuma desse nick aqui. Mas vamos lá. É main Kennen, até me fez lembrar que Kennen existe. Meu amigo, há quanto tempo que eu não vejo um Kennen nas minhas partidas. E com essa onda também é de novos campeões que nem parecem ser do Liga of Lair. Os campeões antigos vão sumindo cada vez mais. Eu até queria saber a opinião, vocês estão curtindo esses novos campeões aí? Eu estou curtindo... não, velho. Mas vamos lá. Atualmente o Shuin está ouro 2 com 51 pontos de liga e tem 3.930.609 pontos de maestria com o campeão, passando também dos 750 jogos. Colheita Maldita, Colheita Maldita, velho. Me fez lembrar lá do Colheita Feliz no Facebook, cara. Que saudade dos meus moranguinhos, velho. Enfim, Colheita Maldita é main Nautilus boladão dos campeões mais fortes para você jogar de suporte em quesito engage. Atualmente ele está sem ranking nas ranqueadas, mas tem 3.927.000 pontos, 547 pontos de maestria com o campeão, já passando dos 730 jogos, velho. É uma pena que ele não tenha entrado nas filas ranqueadas, porque seria muito massa ver esse Nautilus destruindo tudo. Chacotina, assim como o Nick já disse, escolheu o Chaco para ser seu companheiro durante longas e longas partidas de Liga of Legends. Atualmente ele está prata 2 com 1 ponto de liga e tem 3.924.615 pontos de maestria com o campeão. E o que aconteceu é que quando eu fui procurar o Chacotina no OP.GG e no League of Graphs, não estava aparecendo. Então eu só consegui esse dado através do Mastery Points, tá? Então eu não sei de fato aqui se isso é realmente verdade, mas é o que está indicando ali, beleza? E por último aqui a gente tem o Tarik gostoso, as ideias do Nick, velho. Aqui você já sabe com que campeão esse cara joga, né? E galera, me tira uma dúvida aqui, velho. Você acha que suporte é uma rota fácil para você subir de elo? Deixe aqui nos comentários para eu saber. Atualmente o Tarik gostoso está no prata 1 com 59 pontos de liga e tem 3.855.369 pontos de maestria. Também passando dos 680 jogos com campeão. E galera, com esse tipo de vídeo aqui, a gente vê que você jogar apenas com campeão não é garantia de nada que você vai melhorar com campeão ou que você vai subir de elo com campeão rapidamente. É claro, você precisa saber como funciona o jogo, como você faz para você carregar as partidas e muitas das vezes você nem sabe o que você pode melhorar. Então se você quer de fato aprender a melhorar, começar a entender mais sobre o jogo e de fato subir de elo, não esquece de olhar aqui embaixo o aulão gratuito na descrição desse vídeo que você não vai se arrepender, tá? Dá uma olhada antes que saia do ar e eu te vejo no próximo vídeo.